Coleção de bicicletas antigas, vendo. Óbvio. Vê o que é isso aqui. Acho que não é nada interessante, né? Mas vamos ligar. Esse é o Chupin, aqui na Metropolitana. Alô. Quem tá falando? Samuel. Samuel? Isso. O Rogério tá aí? Tá sim. Quem quer falar com ele? Não, não. É Leão, né? Oi? É o Leão. É, peraí. É respeito por quê? Pera um pouquinho. É respeito das bicicletas. Ah, é Liel. É Liel. Liel. Ah, o Liel tá por aí? Ah, espera um minutinho. Tá bom. Obrigado, querido. Nada. Campinas, São Paulo. Já peguei o close todinho, já. Inclusive, um beijo pras bicicletas de Campinas que estão escutando a gente pela net. Alô. Alô, quem tá falando? Liel. Liel, é você que tá vendendo a coleção de bicicletas antigas? Isso. Que bicicleta que você tem aí, irmão? Eu tenho a Uber, francesa. Hum. Tenho a Rincha. Hum. Tenho a Philips. Hum. Tem uma marca Ciclo. Certo. É, tem a Peugeot, duas. Hum. Duas Peugeot. Hum. Tem outras marcas, Monarque, né? Monarque e Chiquérrimo. É. Calói também? Hã? Calói também? Calói tem. A Alpes também, muito legal. E me diz uma coisa, você coleciona bicicletas? Eu tinha aí umas vinte aí, antigas, mas já tô vendendo, fui vendendo, né? Você... Já tem uma meia dúzia ainda. Desculpa, Liel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha? Eu? É? Eu mexo com a antiguidade. Hum. Faz vinte anos que eu mexo com a antiguidade aqui em Campinas. Eu sou catador. O que que é catador? Ah, eu cato pra todo lado. Vou pra Minas, São Paulo, Rio, descubro, eu trago armário, eu trago tudo que o senhor pensar. Eu tenho de tudo aqui em casa. Até carro antigo eu tenho. Mas é roubado essas coisas? Hã? É roubado? Roubado? Não, tudo comprado. Não, você é catador? Eu não entendi. Catador? Catador. Eu tenho pessoas que catam pra mim na região, né? Ah, entendi. São os olheiros. Hã? Olheiros. Olha o senhor, escuta, eu tô conversando. Como é que é? Quem é que tá gritando? Ah, minha neta aí. Ah, é que, não sei, a gente tá conversando, fica gritando, né? Então, eu sou catador, tem pessoas que catam pra mim, né? É, continuam gritando aí, né? É. Você pode pedir pra não gritar, por favor? Isso. Pode, pode falar. É que eu não tô te ouvindo, ficam gritando aí. É. Pode, pode, pode falar. Alô? Alô. É, estão gritando aí ou não? É, tem umas crianças aqui, eu já mandei parar. É? É. Então, bom, vamos ver se dá pra gente falar agora. Isso. É, não tô te ouvindo. Tão gritando aí, né? Já, já saíram daqui. Mas, então... Estão na outra sala. É que eu não tô, não tem como você pedir pra ir pro quarto, alguma coisa? É assim, eu... Ó, leva pra lá essa menina aí. Senão não dá pra falar. É, não tô te ouvindo. Pode, pode falar. Ah, então, bom, vamos feitar agora. É, então você trabalha com isso, né? É. Você coleciona coisas antigas. Isso. Não, coleciono não. Eu cato vendo. Não tem... Ah, não tô te ouvindo. É difícil, porque o telefone tá baixo, ficam gritando aí. Eu tenho... Você não tem o controle aí da sua casa? Você como homem da casa? Eu não sei. É. Ó, faz... Alô? Alô?